Embaixador e Matheus e Cauã Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos de um maluco na noitar Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noite Menos três maluco na noite Menos um maluco na noite